No Vale do Mucuri, uma simulação de atendimento a acidente encerrou a campanha Pacto pela Vida em Malacacheta. Segundo a organização, foi a maior mobilização de autoridades em campanha de segurança no tráfego e outras ações do Nordeste Mineiro. O Fantônio vai contar detalhes. Fantônio, a gente tem falado dessa iniciativa aqui. A gente vê ali na imagem o Léo de Malacca, ele tá sempre contribuindo com a comunidade de Malacacheta. Você vai repercutir isso aí, o encerramento pra gente, Pacto pela Vida. Daí é coisa boa, hein, Fantônio? Muito bem, Nicomédias. Esse foi o maior evento realizado na semana passada dentro da programação da Semana Nacional do Trânsito, porque o Pacto pela Vida tem um compromisso com a segurança no trânsito. E foi o maior evento que reuniu o maior número de autoridades e diversidade de autoridades pra se discutir a questão da segurança no trânsito. Vale ressaltar que Malacacheta é cortada pela MG 217, sentido a Setubinha, Capelinha, Água Boa, sai pra Angelândia. Então, é uma rodovia importante e é um ponto estratégico do tráfego aqui da região. E também é uma cidade importante porque tem esse trabalho que há mais de 10 anos é realizado com a prevenção aos acidentes de trânsito. Foi feita uma simulação com a participação do SAMU, o Corpo de Bombeiros, também a Secretaria Municipal de Saúde. Todos os agentes e atores que atuam nessa questão da defesa e proteção à vida no trânsito participaram desse evento. Além, evidentemente, dessa questão, foi discutido também durante o Pacto pela Vida as questões da defesa civil. E nós estamos aí com a questão dessa onda de calor, daqui a pouco vem as chuvas de granizo, daqui a pouco vem as chuvas de final de ano. Então, há necessidade também que as pessoas tenham conhecimento, que as autoridades tenham uma sintonia, uma harmonia para atuar e, principalmente, prevenir situações de risco. Então, o Pacto pela Vida é um evento que já tem mais de 10 anos de história e, principalmente, começou com a ideia de um menino que, hoje, já é um profissional consolidado no mercado, nosso colega de trabalho, o Leandro Malaca. Então, ele, desde... Hoje, né, falar desde pequenininho, está bem complicado. Mas, há mais de 10 anos que o Leandro dedica a sua vida e mobiliza e as autoridades deram a resposta de valorizar o trabalho dele e que outros jovens também tomem o mesmo caminho e ajudem, justamente, a fazer essa campanha preventiva, Nicomédias. Inclusive, Fantônio, eu estou devendo uma visita a Malacaxeta, juntamente com o Léo, já estive lá, né, mas com o Léo, pretendo, numa possibilidade de evento, está lá para prestigiar. Falei para ele, a vez, o deslocamento, para mim, aqui é mais difícil, mas se marcar no dia de sexta ou num sábado, talvez a gente consiga atender, né. Parabéns ao Leandro e o Fantônio falou tudo aqui, resumiu. Desde novo, engajado nesse tipo de coisa aí, de prevenção a incêndio, prevenção a acidente, ele é, ele realmente, ele vibra com essas coisas, né, tá no sangue dele. Um beijo no coração do Léo, parabéns pela iniciativa e, como disse o Fantônio, né, por mais jovens assim, Léo de Malacca. Valeu, Fantônio e peço!